Olá galera, estamos começando mais uma obra aí, limpeza do canteiro central aí da avenida Laios Internacional, que liga aqui a Havan Centro até a Marfrig. Será feita aí a retirada dos capins aí, que impedem que a grama cresça. E da rotatória ali da Campoeri até a Marfrig, será replantada aí a grama que ano passado foi retirado né, então esse ano aí agora vai ser replantado novamente a grama. Então galera, se você tá gostando dos vídeos aí, deixe seu like aí, se inscreva no canal aí, não esqueça de ativar as notificações aí, pra você não perder nenhum dos vídeos aí que a gente tá postando aí. Até mais, abraço! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma